Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana Luisa com mais um gameplay de up para vocês. Então, partiu? Capítulo 5 Um Gato Arrebatado Oh, como é o meu chocolate? Você não vai matar ele, não? Então tá, né? Morre não, calma aí. Partiu? Não morre não! Cadê? Cadê? Pode rir. Então tá. Vamos. Eu espero que não tenha matado você. Mas é isso. Vamos. Está escuro aqui. Ai! Tô morrendo aqui. Ai! Tô morrendo aqui. Tô morrendo aqui. É muito escuro. Ai, meu Deus. Vou pegar mais vida aqui. Como pode? Tô morrendo aqui. Vem logo. Achei, vai saber. Viu? Viu? Chegou o Sukai. Chegou o Sukai. Perdeu. Eu estou bem. Calma, eu nem subi ainda. Vamos. Vai, vamos. Calma aí. Calma aí, eu vou te ajudar. Calma aí. Calma alltså, empezou a receber um rosto. Turma aí, eu vou te abrir. Ah não, eu não preciso disso não. Ai Deus, esqueci. Hum, vai aqui. Pura logo, quando você morre aí. Pura logo, pura logo, pura logo. Pegar mais um, senão ele não vai ter força para ir. Agora eu venho aqui e miro neles. Agora eu venho. Agora vamos. Pura logo. Hum. Não era esse aqui, mas tudo bem. Corre, corre, corre. Volta aqui com o meu quadro. Tchau. E eu pensei que eu tinha perdido isso. Vem logo pra eu ver pra onde tem que ir. Ai meu Deus! Meu Deus, corre aqui! Não! Tá ok, vamos continuar. Volte quando você tem a lupa para usar o dinamite. Tchau! 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 o seu like, pra eu saber que vocês realmente gostaram. Comente aqui o que estão achando. E obrigada a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo. Não esquece de me seguir no Instagram. E até lá. Tchau!